Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira e este é o canal Escritores Ecléticos. Um canal sobre literatura, com dicas literárias, com dicas pra você que é escritor, pra você que é leitor, pra você que curte a literatura. Se você quiser saber um pouco mais sobre este canal, continue o vídeo. Segue a vinheta! E aí, literários! Este é o vídeo trailer. Se você tem interesse de se inscrever nesse canal e quer saber um pouco mais, este é o vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre este canal, que eu curto bastante fazer. Gente, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Renato Lira, tenho 29 anos, sou escritor, sou resenhista, e sou colunista literário do blog Dark Books, que é um blog literário do estilo Dark, onde tem resenhas tanto de filmes de terror como de livros de terror e de ficção sombria. Gente, o meu intuito de criar este canal foi o quê? Trazer um pouco mais de motivação para os escritores, falar um pouco mais da minha vida, trocar experiências e, como todo canal, aqui tem alguns quadros, onde eu separo os vídeos por quadros. Por exemplo, os episódios, gente. Eu faço toda semana, procuro gravar pelo menos um episódio. Mas o que seria episódios? São temas da literatura que muitas vezes os escritores têm dúvidas sobre determinados assuntos da literatura, como, por exemplo, você termina o seu livro, qual a primeira coisa que você deve fazer? Como métodos de escrita? Que métodos você se encaixa melhor escrevendo? E eu compartilho experiências não só minhas, mas de amigos escritores meus. Eu também tenho um quadro aqui chamado Vídeos Especiais. O que são ali os vídeos especiais? São vídeos, gente, que quando eu sei de algum concurso, de alguma antologia, de algum projeto literário que está rolando na internet, eu faço para vocês. Eu divulgo, divulgo concursos, divulgo roteiros, antologias que estão em aberto, tudo que eu souber referente à literatura. Seja projetos literários, como o Nanorimo, que é um projeto que você pode escrever, tem um projeto de método de você escrever cerca de 130 páginas no mês de novembro. Ocorre todo mês de novembro, há vários anos. Com cursos de caçadores, que foi promovido pela revista Conexão Literatura. E muito mais nesse quadro especial. Então, outro quadro também que eu falo, que é as resenhas. São livros que eu recebo, são livros que eu leio e que eu faço a resenha deles aqui. Às vezes você está procurando algum livro novo para ler, aqui eu faço as resenhas sem spoiler, beleza? Para que você possa escolher qual livro que te interessa, que você possa ler. Outro quadro que eu tenho aqui é o Dica Literária, que são escritores que têm projetos novos que eu divulgo aqui gratuitamente. Se você quiser também, se você for escritor e quiser mandar, é só mandar no e-mail renato.leira.meida.gmail.com O endereço do e-mail vai estar aqui na descrição. Você manda com o assunto Dica Literária, que eu te respondo com as informações necessárias. É uma ação totalmente gratuita e você não precisa me mandar o livro. Você só precisa me mandar a capa do livro e o link onde ele está disponível para compra para caso algum leitor tenha interesse em comprado. É uma ajuda que eu faço para vocês. Outro quadro que tem aqui, gente, é o Fora da Literatura. Porque, gente, por mais que seja um canal de literatura, eu tenho uma vida que eu falo um pouco mais da minha vida de escritor, batalhador, fora da literatura. Casos que aconteceram comigo, infância, histórias cômicas na minha vida particular que eu gosto de compartilhar com vocês, gente. Esse é um canal de literatura. Eu também faço... Teve um caso aqui do Setembro Amarelo. Eu fiz um vídeo sobre o Setembro Amarelo. Fiz um vídeo sobre o Outubro Rosa. Sobre o Novembro Azul. Que são meses de conscientização. E que eu falo que a literatura pode ajudar muito na vida de pessoas que passam por dificuldades, que passam por depressão. Quanto até algumas experiências na minha vida. Como eu sempre digo, teve uma época que eu sofri depressão e a literatura me ajudou a vencer a depressão, gente. Esses são um pouco do canal. Futuramente terão mais quadros. Pretendo fazer outros quadros aí, mas isso é pro ano que vem. E eu espero que você goste. Se você curte literatura, curte um modo diferente de ver a literatura, este é um canal pra você, galera. Este foi um vídeo de trailer. Beleza, galera? Eu sou o Renato Lira. E se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar comigo, tem as minhas redes sociais também. Minha página no Facebook, meu Instagram e meu Twitter. Estão todos aqui na descrição. Beleza, galera? E este foi mais um vídeo. Até a próxima, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho